Ao que tudo indica, Terra e Paixão deve melhorar bem seu ibope nos próximos capítulos, pois tantas reviravoltas estão por vir. Antônio não é pai biológico de Caio e o segredo bombástico vai vir à tona. Mas calma aí, não é só a revelação desse segredo que vem por aí em Terra e Paixão. Você vai se surpreender ao saber de quem Caio realmente é filho. E tem mais, o milionário fazendeiro, rei da soja, já tentou matar por várias vezes a protagonista, Bárbara Reis. Porém, o que vai ser descoberto no decorrer da novela é que eles são bem mais próximos do que podem imaginar. Quer saber mais? Então se liga aqui nesse vídeo do canal Novela Capítulos. Para quem acompanha a novela Terra e Paixão, já sabe que o grande amor da vida de Antônio, personagem de Tony Ramos em Terra e Paixão, foi Ágata, Bianca Bim. Porém, Caio, personagem de Cauã Raymond, sempre recebeu a culpa de ter matado a mãe, pois ela faleceu supostamente quando deu à luz ao agricultor na trama escrita por Valsir Carrasco para o horário nobre da Rede Globo. Mas, em uma reviravolta, a mãe de Caio está viva. Tudo começou quando o advogado do personagem de Cauã Raymond avisou que o trâmite de exumação do corpo de Ágata seria necessário para que o rapaz comprovasse que era mesmo o filho legítimo da falecida na novela das nove. Porém, quando o caixão foi aberto, o corpo da defunta não estava lá. No entanto, a justiça descobriu que não existiam registros oficiais que comprovassem seu falecimento. Marino, personagem de Leandro Lima, vai acabar descobrindo que Ágata, que agora em sua segunda fase na novela é Eliane Jardini, se envolveu com um médico desaparecido do hospital. A personagem vai entrar em cena em breve e vai causar um caos na trama das nove. Enquanto isso, Ademir vai ficar em choque ao descobrir que além de Daniel, Johnny Massaro, ele também é pai biológico de Petra, Débora Osório, e que Irene e Gloria Pires escondeu esse segredo. Ao longo de Terra e Paixão, também vai ser revelado que a mãe de Caio era amante de Gentil, Flávio Baurac, e também é a genitora de Jônatas, Paulo Lessa. Sendo assim, o personagem de Cauã Raymond vai descobrir que é herdeiro de Gentil. Portanto, Antônio na Selva é pai biológico apenas de Aline, Bárbara Reis, fruto de um relacionamento passageiro com Jussara, Tatiana Tibúcio, na época em que ela trabalhou para o fazendeiro. Jussara já deixou claro várias vezes que trabalhou para o rei da soja, mas guardou esse segredo todo esse tempo. Portanto, Antônio é inimigo e já tentou matar várias vezes a própria filha em Terra e Paixão.